Um minuto sempre na sequência do Drone Hora 1, a gente já traz pra você a previsão do tempo, vamos ver. Previsão do tempo, vamos lá, vamos dar uma olhada na previsão do tempo, nesse momento 19 graus, aqui na cidade de Matão, tudo atualizado, certinho pelo clima-tempo, umidade relativa do ar, perto do limite mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 60%, estamos de 63 já nesse momento. Vamos dar uma olhada na previsão completa pra hoje, na previsão completa pra hoje, nós temos Matão amanheceu com 15 graus, Matão amanheceu com 15 graus, devemos chegar a 30, amplitude térmica, portanto, de 15 graus, que é a diferença entre a mínima e a máxima, né, o sol nasceu às 6h49, deverá se pôr às 17h50 pelo horário de Brasília, sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva hoje, apenas a umidade relativa do ar bastante baixa, 38% na parte da tarde. Vamos dar uma olhada no mapa, ver se a gente confere, é, ó, exatamente o que o Drone Hora 1 mostrou, né, nada de nuvens sobre o estado de São Paulo, todo, como um todo. Vamos dar uma olhada na oscilação da temperatura durante todo o dia de hoje. Matão amanheceu, então, com 15 graus, que foi a mínima registrada ali numa cor diferente, às 6h da manhã, vamos chegar a 30 graus às 14h. Perceba que às 18h a temperatura já será de 26 graus, aí teremos a mínima umidade relativa do ar registrada hoje, de 39%, às 20h já estaremos com 23 graus, às 22h 19 e às 23h 18 graus. Então, olha só a oscilação da temperatura, como isso é prejudicial à nossa saúde, né. Começamos o dia com 15 graus, chegamos a 30 e das 16h, que teremos 30 graus, até às 11h da noite, são 12 graus de queda de temperatura, né, em algumas horas, uma queda brusca, né, de temperatura de 30 graus para 18 graus até às 11h da noite. Então, realmente, essa diferença de temperatura, essa oscilação nessa parábola que se forma aí na sua tela, isso verdadeiramente é prejudicial à saúde. Vamos dar uma olhada na previsão para amanhã, então, amanhã na quinta-feira, nós não temos de amanhã? Só de sexta? Ah, previsão para amanhã. Ah, não vai mudar muito, viu? Aliás, até domingo a gente vai mostrar para você, não tem muita mudança, não. Ó, 15 graus, temperatura mínima, 29 de máxima, 34 de umidade relativa do ar, isso para amanhã e não chove. Agora sim, vamos ver a sexta-feira. Na sexta-feira, nós temos aí, ó, 29 de máxima, 16 de mínima, amplitude térmica de 13, só um pouco mais quente na parte da manhã, mas ainda a temperatura agradável de manhã e quente na parte da tarde. Vamos dar uma olhada no sábado. No sábado, ó, 16 para 27, também não muda muito, né, a umidade relativa do ar, que no sábado baixa bem para 28, abaixo de 30, então é muito ruim, né, muito perigoso para a nossa saúde. 28% de umidade relativa do ar e no domingo, para a gente fechar até o final de semana, no domingo, aí, domingo não consigo ver, que estranho, não consigo ver, é 26, 14, né, 14 para 26, 14 para 26, né, 14 graus de mínima, 26 de máxima, umidade relativa do ar em 31. Então, abaixo de 30 nós teremos só no sábado e a temperatura fica na faixa aí dos 14, 15, 16 de mínima e até 30 graus hoje, né, até 30 graus na cidade de Matão até o final de semana. Então, não muda muito, a previsão do tempo é mostrando para nós que temos, na realidade, apesar de estarmos no inverno, nós temos aí, evidentemente, uma temperatura de outono, aliás, de começo de outono, né, em pleno inverno brasileiro, graças ao El Ninho. Essas são informações do Climatempo, aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o Bom Dia Orão.